Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e para o vídeo de hoje eu separei uma listinha de sinais, sintomas, coisas que podem acontecer no seu corpo que indicam que você não está tomando água o suficiente. Você sabia que de 30 a 40% da população mundial está desidratada? E não estamos falando só das pessoas que infelizmente têm a situação de fome e tudo mais, são pessoas normais, mas que estão desidratadas, seja apenas pela falta de água, a ingestão insuficiente de água, digamos, as pessoas tomam água, mas tomam muito pouca água, mas também pela ingestão excessiva de coisas que desidratam o corpo, como bebidas alcoólicas, bebidas cheias de cafeína, estimulantes, coisas com muito açúcar, tudo isso, quando a gente ingere todo dia, sempre em altas quantidades, desidratam o corpo. Então, junta a baixa ingestão de água, aquelas pessoas que tomam 2, 3 copos de água por dia, com a alta ingestão de bebidas que podem desidratar o corpo, e também tem a coisa do muito sal, muito sal na alimentação e baixa ingestão de água, vai ter um desequilíbrio. E isso causa vários efeitos no corpo. E, às vezes, coisas que você pensa que pode ser um problema de saúde, uma doença, né? Meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Por que meu corpo tá tendo esse sintoma? Pode ser apenas falta de água. Então, eu preparei uma listinha aqui, uma colinha, pra eu lembrar de tudo. Vou listar pra vocês várias coisas que podem acontecer. Então, pega papel acredita ali, anota, que pode ser que a solução desse seu problema seja apenas tomar um pouco mais de água. Bora lá! Primeiro sinal ou sintoma de que você está tomando pouca água, está desidratado. Cansaço e preguiça. Gente, é engraçado que vários dos sinais, que eu vou falar aqui hoje, fica até o sinal pra você entender bem. Às vezes, a gente acha que são outras coisas. Então, por exemplo, cansaço e preguiça. É claro que tem outras razões. Não é só também falta de água. Porque até mesmo gente que toma bastante água tem, às vezes, cansaço e preguiça. Mas, às vezes, a pessoa acha que tá com falta de vitamina, que tá com falta de proteína, ou que tá com anemia, ou que não tá dormindo tão bem e tá cansado e tá com preguiça, sem motivação. Às vezes, é só tomar um pouco mais de água que aquilo melhora. Então, eu faço o teste. Você vê, a solução do problema pode ser apenas água. Uma coisa muito fácil, muito prática, né? E tem também a coisa do tapar o buraco. Então, a pessoa tá cansada, com preguiça, aí vai lá, toma um monte de coisa com cafeína. Toma energético, toma café, toma suplementação. Não que não ajude, um pouquinho ajuda. Eu, muitas vezes, quando eu tô muito cansada, já acordei cansada, um dia eu vou lá, tomo uma ou duas capsulinhas do meu termogênico pra dar aquele up. Mas, em pequenas quantidades, ok. Só que tem gente que fica tomando café o dia inteiro, ou chá com cafeína o dia todo, ou energético o dia todo, pra tentar mascarar aquele cansaço e isso só piora. Porque, lembra, excesso de cafeína também desidrata o corpo. Então, tem que tomar cuidado. Segundo sinal. Pele seca, unhas fracas e quebradiças, pode ser sinal de baixa ingestão de água. Mas, só de você começar a tomar um pouco mais de água, sua pele já melhora. O seu cansaço já melhora, suas unhas, cabelo, podem melhorar também. Afinal, tudo no nosso corpo tem água. Tudo no nosso corpo precisa de água. Quando o nosso estoque de água tá muito baixo, todo o corpo sofre. Os órgãos por dentro, os órgãos por fora. A pele, por exemplo, é um órgão. Ela sofre. Os cabelos não são órgãos. As unhas também não. Mas, eles sofrem com a desidratação, com a falta de água. E quando a gente ouve a palavra desidratação, a gente já pensa em aquelas pessoas no deserto, na África, ou no Nordeste que a gente tem no Brasil. Aquelas crianças desidratadas, desnutridas. Não é, não. Pessoas normais, que às vezes não estão passando fome, podem estar desidratadas. E a lista, que de hoje é uma prova disso, que você vai ver vários sintomas. Urina muito escura. Um dos primeiros sinais de que você não está tomando água o suficiente. Urina muito escura. Cheiro muito forte da urina. O ideal é que o nosso xixi seja bem clarinho. Tirando aquele xixi da manhã, né? Que ele é mais forte, mais escuro. Porque tem um nível de desidratação. Mas ao longo do dia, a urina tem que ficar bem clarinha e sem cheiro muito forte. E além da urina, outra coisa agora. Você vai ver como fato que muita gente não toma água o suficiente. Intestino preso. Quer ver o seu intestino começar a funcionar melhor, mais rápido? Toma mais água. Às vezes não é só isso. Tem muita coisa envolvendo o intestino, né? Tem muita gente com o intestino inflamado, baixa população de bactérias boas. Tem tudo isso. Mas só de tomar um pouco mais de água, o intestino já melhora. E pode ser uma solução aí pra esse problema. Boca ressecada. Mal hálito. Sede a todo momento. Esse também é um sinal que já dá na cara. Que você tá meio desidratado, né? Muita sede a todo momento. Pode ser também pela autoingestão de sal e açúcar. Quem come muito sal, sódio. Quem ingere muito sal, sódio. Muita coisa com açúcar. E não é só açúcar do café ou do suco, não. Coisas que tenham açúcar. Biscoito, bolacha, chocolate, pão. Tem muito pão que tem açúcar. Tem que ler rótulo. Porque também não é só açúcar que tá escrito no rótulo. Às vezes tá lá. Xarope de glicose. Açúcar. Xarope de frutose. Açúcar. Destrose. Destrina. Açúcar. São outros nomes industriais pro açúcar. Mas é tudo açúcar. Mesma coisa, açúcar mascavo, demerara. Tudo açúcar. Excesso de açúcar vai deixar essa boca seca. Às vezes o mau hálito. O excesso de sal, sódio. Então, mesma coisa. Sal. Não é só o sal branco que a gente põe na salada, na comida. Não. Tudo que tem sódio. Tem coisa doce que é cheia de sódio. Chocolate. Às vezes é cheia de sódio. Biscoito. Bolacha. Suco. Suplemento. Às vezes tem muito sódio, dependendo do suplemento. Então, se você acha que tem esse problema de estar com alta ingestão de sódio, começa a ler um pouco mais de rótulo pra você tomar esse cuidado. Agora, uma coisa interessante. Dor de cabeça e tontura. É muito comum. Ter bastante dor de cabeça, tontura, fraqueza. Às vezes desequilibra dos eletrólitos. Às vezes a pessoa, novamente, tá com muito sal, muito sódio e baixa água. Resulta nesse mal-estar, né? Tontura, desequilíbrio, dor de cabeça. Outra coisa. Cãibras. Cãibras é um sinal claro de desequilíbrio no seu corpo. Ou tem muito sódio e pouca água. Ou tem muita água e pouco sódio. Aí tem também potássio, magnésio e os eletrólitos, né? Quem faz dieta mais restrita, mais low carb, dieta cetogênica, às vezes precisa repor eletrólitos. Porque você começa a perder muita água. É normal. Quando a gente baixa o cargo da alimentação, repara. Você começa a fazer mais xixi, você começa a suar mais, a perder mais água. Você tem aquela eliminação inicial de peso porque elimina muita água. Típico de dieta cetogênica e low carb. Então, às vezes precisa repor eletrólitos. Porque quando você tem essa perda alta de água, magnésio, potássio, cloreto, eles vão junto. Mesma coisa com atletas, né? Atletas corredores, maratonistas. Por isso que eles sempre usam aquele gelzinho de eletrólitos. Ou tomam eletrólitos misturado com água. Que são os minerais. Pra repor no corpo. Pra não dar câimbra. Pra não dar tontura. Pra não dar dor de cabeça. Porque são sinais claros de que há desidratação. E falando em água, eu tô aqui falando e já me deu sede. Dores articulares. Um outro sinal claro de que pode haver baixa ingestão de água. Como eu falei no começo. Todos esses sinais, sintomas que eu citei. Às vezes não é só de falta de água. Por exemplo, dor articular pode ser uma inflamação local. Intestino preso, né? Como eu mencionei, pode ser outras coisas. O cansaço, a preguiça. Pode ser alguma outra coisa. Mas é claro que a solução mais rápida, fácil e prática. É já tomar um pouco mais de água. Começa aos poucos. Também não é interessante você. Por exemplo, tem o hábito de tomar uns 3 copos ou 4 por dia. Do nada você vai tomar 3 litros de água. Não. Vai aos poucos. Pra que o seu corpo comece a se acostumar com a maior ingestão de água. Porque se você vai muito de uma vez, você vai começar a fazer muito, muito xixi. Vai perder eletrólitos. Porque vai ser um volume muito alto pro seu corpo dar conta de uma vez só. Então, tudo nosso corpo é legal fazer pouco a pouco. Porque assim o corpo vai acostumando e você não tem efeitos colaterais. Porque uma ingestão muito, muito alta de água também é perigoso. Excesso de água pode dar, né? Dor de barriga, pode dar dor de cabeça. Pode dar mal estar também. Então, não é pra exagerar. Nem água. A gente tem que tomar muito, em excesso, né? O excesso de água varia muito de pessoa pra pessoa. Tem gente... Eu conheço gente que toma 4, 5 litros de água por dia. E tá bem, tá saudável. Não tem sintomas. Tem que observar sintomas de excesso de água. Como câimbras no estômago, dor de barriga, enjoo. Aquela sensação de coisa assim na garganta. Tem que reparar. Mas se você for aumentando pouco a pouco, não tem problema algum. E pra finalizar um teste, pra você ver no seu corpo se você pode ter desidratação ou não. Você vai apertar a sua palma da mão, bem forte. Segurar por pelo menos uns 5 segundos. E soltar. Tá vendo que tem que voltar na hora. A marca do dedo, no caso. Se a marca do seu dedo ficar por muito tempo afundadinho, pode significar que você está desidratado. Então pega, aperta bem forte, 5 segundos. Solta. Ó, a minha voltou na hora. Então não tô desidratada. Mas se ficar muito fundo e demorar demais pra voltar, pode significar desidratação. Mesma coisa nas pernas. Aperta e segura. Se demorar demais pra voltar, significa desidratação. Que também tem como sinal a retenção. Fica já uma dica bônus. Retenção, ao contrário de muitos pensam, ah, tem excesso de água. Tem excesso de água não funcional. Retenção, geralmente, melhora quando você começa a tomar mais água. O que significa retenção? Um sinal de alerta do seu corpo de que você não está ingerindo água o suficiente. E segura um pouco de água por baixo da pele pra ter uma reserva. O corpo pensa, né? Acho que essa pessoa não tá tomando água o suficiente. Eu vou segurar aqui. Caso eu precise, pro coração, pro cérebro, pros pulmões. Caso eu precise dessa água pra alguma coisa mais urgente, pro intestino. Eu vou segurar. A gente tem a retenção subcutânea, né? Que seria a retenção na barriga, nas pernas, nos braços e tudo mais. Então, faça esse teste da palma da mão, nas pernas, pra ver. E, como eu falei, pouco a pouco vai aumentando a sua ingestão de água. Tá bom, gente? Espero que vocês tomem mais água. Porque eu sei que grande parte das pessoas não toma muita água. Pelo menos um copo de água por hora. É uma quantidade legal pra começar. E vai observando como o seu corpo vai evoluindo. Tá bom? Beijo! Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.